Fernandinho Chalfon, meu grande amigo, como vai? Oi. Oi, André, tudo bem? Então, você pensou naquela proposta irrecusável que eu te fiz? Bem sei. Mas assim, eu ainda não tô certo se isso é ou não é uma boa ideia. É, uma boa ideia não é não. É uma ideia maravilhosa, Fernandinho. Pensa comigo. Você é o cabeça da sua chapa, certo? Isso é. E eu sou o cabeça da minha. Os nossos parceiros, Fernandinho, até agora só nos atrapalharam, meu amigo. Sabe por quê? Porque eles não têm correndo na veia a liderança nata que nós temos, meu amigo. Será, você acha? Como será, Fernandinho? Um político de verdade não claudica, Fernandinho. Um político toma decisões, ele anda pra frente com a vida, rapaz. Nós dois juntos seremos imbatíveis, meu amigo. Nós somos brilhantes, Fernandinho. E então, vamos unir forças? Pode ser. Mas que fique bem claro que isso é apenas uma aliança política. Tudo bem, como você quiser. Bem-vindo ao sucesso, parceiro. A nossa coligação mudará o ritmo desse colégio pra sempre. Com renovações e tudo mais. Muito bem. Muito bem mesmo. Fiquem sabendo que os senhores todos vão levar zero no quesito organização. Que vacilo, hein, Dom? Que vacilo, né? Olha a treta que tu arrumou pra gente aí agora. Valeu, hein? Valeu, valeu. É, bom, meu. Você não tinha ficado todo certinho, cara. O que que deu em você agora? Porra, foi mal. Foi mal, foi mal. Eu resolvi sair do surto e agora eu saí na hora errada, né? Agora é, deixa pra lá e curtir o rock'n'roll. Um, dois, três, des... Essa manhã foi muito desgastante. Mas é sempre melhor ter o corpo pra enterrado que viver na dúvida, né mesmo? Então, esse restaurante é muito mais agradável que o Belé, né? Nossa, muito mais. Até porque a sua noivinha não sabe que ele existe, né? Que isso, Vivi. Não seja ciumenta. A pior coisa que pode existir é uma mãe de ciumenta, hein? Também acho. Até que enfim. Desculpe, senhor Félix, mas o seu cartão foi recusado. Como assim? Vocês devem estar enganados. Passe novamente. É, nós já passamos três vezes. O quê? É, parece que o limite estourou. Pô. Passe esse aqui. Dá licença. Essa é boa. Parece que a dona Deise estourou o limite do meu cartão. Obrigado por ter vindo comigo, Angelina. Ah, de nada, meu amor. Você sabia que quando eu te conheci, eu peguei exatamente esse ônibus por aí pro hotel? E eu me lembro que eu tava morrendo de medo porque, enfim, eu nunca tinha viajado sozinha pra tão longe. Também não sabia como ia ser no trabalho, né? Mas aí eu conheci você. Tanta coisa mudou. Se eu não tivesse ido, eu nunca ia saber, né? É, a gente tem que tentar. Mas me dá um frio na barriga. Porque a última vez que eu fiz essa viagem, eu tava com meu pai. E ele tava tão alegre. Que grado. Eu não sabia que tinha índios por aqui. É por essas e por outras, meu filho, que esse país é cheio de surpresas. Pai, que tribo é essa? São índios da tribo Unaí. Eles eram donos de tudo e agora... Se existirem 500 ainda aqui nessa região é muito. Vamos lá conhecer? Sim. Guga? Guga? Olha, Guga, eu tenho certeza que a gente vai descobrir alguma coisa na UD. Fica tranquila, tá? Bem, Beatrice, o ônibus e as reservas dos alunos já foram providenciados. Mas já tem autorização dos pais. Pelo jeito, não falta nada pro Festival Estadual de Teatro. Eles podem partir o quanto antes. Ai, Adriano, quem sabe a gente não volta desse Festival com um prêmio nas mãos, hein? Olha, Beatrice, se tudo correr bem, já vai ser uma tremenda vitória. Ai, Debbie, ainda bem que eu te encontrei. Nossa, Débora, você não tá entendendo. Eu tô precisando de fazer umas compras, sabe? Antes do Festival, um shopping therapy. Essas coisas não andam muito bem pro meu lado. É, não andam mesmo mesmo, não andam mesmo. Nossa! Que cara é essa? Começou uma dieta nova, foi isso? Não se faz desentendida não, tá bom mesmo? O que foi que mandou você ligar pro meu pai dizendo que eu tava com o Pedro? Não. Pera aí, pera aí, que agora deu um tilt aqui na minha cabeça, sabe? Eu acho até que foi o excesso de chapinha. Você com o Pedro? Débora, eu que te pergunto. O que você tá fazendo com aquele mil vezes pobre? Demom stille. Vamos lá, a gente. Tchau, tchau.